Opa, voltei. Opa. 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 Na real, eu tinha que esperar O Noitikson tinha feito a pergunta Não sei se ele voltou Ah, voltou, todos aí? Vamos lá Eu vou explicando como que eu fiz Nossa, eu expliquei tudo Eu não sei até onde vocês escutaram Mas acho que o Vitor falou quando eu fui trocar para o terminal Então eu vou trocar para o terminal aqui de novo Vou explicar Como que funciona ali o ACI Discover Que eu estou usando aqui no projeto Na apresentação do Hangout Então tá Então a primeira coisa Que a gente precisa fazer É colocar o ACI Discover para rodar Dentro do diretório Images ali Eu tenho um carinha chamado ACI Discover Que só tem um arquivo que é um makefile Que esse makefile tem Três targets Então o ACI Discover Ele vai colocar o ACI Discover para rodar E aí ele precisa do domínio Então Rkt.devops.floripa.io É um domínio que eu criei E mapeei no etc host da minha máquina ali com o CoreOS Então aqui No etc host eu estou apontando Rkt.floripa para o meu IP Então beleza Então voltando aqui Ok Aí eu tenho um outro cara que é o PubKey Então o que o PubKey faz Ele gera A minha chave pública Que eu vou mover para o diretório OPT ACI Então eu crio um diretório na minha máquina Chamada OPT ACI E coloco o arquivo PubKey ali Ok E depois eu vou dar um make ACI Discover Para ele rodar O ACI Discover E ficar ofertando Ficar oferecendo as ACIs Para quando for fazer o FET do Rocket Detalhe importante Eu vou listar o que eu tenho lá no OPT ACI Eu tenho um diretório chamado Linux Um outro imagens Dentro de imagens eu tenho uma outra estrutura Chamada Linux Eu tenho o AMD64 Eu tenho minha imagem do Alpine Ok Eu tenho minha imagem do Alpine ali dentro Que eu gerei e assinei com a minha chave Essa chave eu criei usando o GPG Então aqui eu consigo listar todas as chaves que eu tenho na máquina Eu tenho a minha chave aqui do RKT DevOps Lory Que eu criei também só para o Hangout aqui Esse domínio não existe Essa chave também é fake Mas para teste Beleza, funciona Então o que eu preciso fazer? Preciso colocar o servidor no ar agora Se eu dar só o make É isso que ele vai fazer O make file target default É colocar o ACI Discover no ar Beleza O ACI Discover está no ar Está rodando Está respondendo na porta 80 Beleza O que eu vou fazer agora? Eu vou lá para o CoreOS O duro que eu já tinha feito isso Mas eu tinha apagado todas as imagens Então eu vou mostrar aqui Não tem nenhuma imagem Do RKT.devops.floripa Cara, eu não compartilhei a tela Mas não, eu compartilhei Não está mostrando só Mas vamos lá de novo Espera aí Aí eu começo tudo de novo Vamos lá Espera aí Compartilhar a tela Compartilhar a tela De novo Compartilhei a tela de novo Beleza Foi mal Agora tem tela Aí, agora tem tela Eita caramba Então, beleza Tem? Tem? Não? Sim? Eita Tá, beleza Agora tem tela Então, está difícil Então, beleza Vamos voltar ali Eu vou imaginar Vou imaginar, não Vou mostrar o target do Makefile Para a gente não ficar imaginando Então, a primeira coisa é a chave Então, está aqui GPG-K Eu tenho a chave aqui Que eu criei Do DevOps Floripa Beleza? Essa é a chave que eu vou usar Para assinar as imagens Ok Aí, dentro do Makefile Aqui do AC Discover Eu tenho Três targets Eu tenho o AC Discover Onde que eu passo o domínio Que é o DevOps Floripa E aí, esse domínio Está mapeado aqui No etc host Na minha máquina Apontando para o meu IP Aqui, barra etc Barra host Beleza Aí o IP é 192.180.102 Aponto para o domínio RKT DevOps Floripa.io Então, quando eu for Acessar esse cara Ele vai bater na minha máquina Ok? Aí O Outro target Que eu tenho aqui É o PubKey Ele vai pegar E vai gerar a minha chave E vai colocar no diretório Aqui da máquina Que o AC Discover precisa E eu vou dar um Make E coloquei o AC Discover Para rodar Se eu dar um Rocket RKT Imagem list Eu não tenho nenhuma imagem Do DevOps Floripa aqui Tem um detalhezinho Que para a implementação Eu rodei ele na porta 80 O Rocket Ele tenta baixar a imagem Na porta HTTPS Na porta 443 Então eu vou ter que passar Uma opção Quando eu for fazer o FAT Que é essa opção aqui Insecure Options Aí a opção de Secure Que eu vou passar É HTTP E Essa chave Como é um domínio fake Eu vou passar Para o PubKey também Para ele desconsiderar A minha chave Que eu gerei aqui Para finalidade de teste Vou dar um Rocket FAT Ok? Aí eu vou passar O que? RKT.devops Floripa .io Barra Alpine 2.3.6 Beleza Ele baixou a imagem Verificou Está aqui E a imagem agora Está disponível Para eu usar Para eu rodar O meu container Então essa foi a trick Que eu usei Para Para publicar Uma imagem Usando o ACI Discover Beleza Baixou Está ali No final das contas É só um servidor HTTP Ou no caso HTTP HTTPS Que coloca Que coloca Onde eu coloco Os meus artefatos Os meus ACIs Para eu conseguir fazer download E ter um esqueminha Para assinar Eu não sei se responde A dúvida do Guedes E aí Agora eu consigo Isso mesmo, cara Qualquer servidorzinho HTTP Um Endinex da vida Um Apache Servindo aquele HTML maroto Coloca a chave pública lá E as imagens E é o suficiente Isso é uma outra vantagem Que eu acho Do Do Rocket Assim Eu acho bem maroto É diferente De ter que colocar Um hashtag E colocar Um outro cara Para gerenciar A parte de autenticação E autorização E aí assim Tipo uma coisa bacana Que dá para tu usar o S3 Como o S3 Como o S3 Ele já serve arquivo Via HTTP E HTTPS Usando o CloudFront Beleza Tu não precisa Tipo basicamente De nada Tu cria um bucket Coloca os arquivos lá dentro Coloca no No raiz do bucket O index.html Ativa para ele servir Arquivo E dale Tu tem um restre pronto Aí se tu tem As suas máquinas lá dentro Tu pode criar uma policy Uma IAM Dizendo que as máquinas Tem acesso àquele bucket E deu Tá pronto o teu O teu Rocket Registry Que é aquele projeto Que eu tinha deixado ali Na dica No tip Aí Deixa eu ver se Fica comentado aqui De tudo que eu tinha colocado ali No GitHub Da história Das diferenças do CLI Classei Discover Tem uma outra coisa Que eu acabei não mostrando Acho que tá tempo de mostrar agora Vou parar aqui No ACI Discover E vou mostrar a imagem Do Nginx Essa imagem aqui Eu não tô construindo ela do zero Então eu só tenho o makefile Onde eu tô dando Eu tô dando begin ali Com ACBuild E aí eu tô adicionando A dependência De uma imagem do Alpine Que eu já tenho pronto Então eu fiz um ACIBuild aqui Adicionando uma dependência De uma imagem do Alpine E depois eu só rodo Lá dentro do comando ACBuild Run Que seria compatível com Docker Run A instalação do Nginx Crio o diretório ali Do Run Nginx Pra ele colocar o PID Adiciono a porta no container E coloco o Nginx Pra rodar como comando Principal do container O set é zack E aí eu seto As labels de versão Arquitetura E sistema operacional Pra esse container E gravo a CI E publico ela da mesma coisa Da mesma forma Assino ela E coloco no diretório E ela tá disponível Pra usar Aí o ACBuild Tem mais um monte De comando ali Pra tu fazer a mesma coisa Que tu faria com o Docker Fire Sim, acho que foi bem Bem por cima Assim o lance De passar Uma introdução O Rocket Não sei se atingiu A expectativa do pessoal Que tá até agora Online aqui com a gente Mas acho que agora Tá aberto pra perguntas Se vocês tiverem perguntas E a ideia é realmente assim É pra ser uma introdução Pra que a gente consiga Ter contato com outro Com outro cara Além do Docker Uma outra solução Além do Docker A gente tá usando Um tempão Lá no time Ali na Newe Já o Rocket A gente Só teve problema Quando mudou A API do CLI mesmo Que eles mudaram Os parâmetros Mas isso já era esperado Porque a gente não usava Uma versão estável Fora isso A gente não teve Nenhum problema Com o Rocket Assim em produção Não sei se alguém Tem alguma pergunta Acho que eu acabei acelerando Foi até um pouco mais rápido Do que eu tinha pensado Não sei se alguém Que eu tinha pensado E eu não sei se alguém Que eu tinha pensado E assim, aí se a galera tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão Que quiser fazer agora, tem um canal ali também, né No DevOps Lordib, que a gente pode discutir sobre o Docker Se é melhor com o Hot Ah, tem um projeto assim, será que é legal usar o Hot Qual que é a vantagem Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Tô com medo de tirar aqui e perder a tela de novo, mas acho que não vou perder não Só um minutinho, galera, que eu tô tentando mostrar uma Uma das nossas máquinas que roda um container Rocket E se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer enquanto isso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Consegui aqui, deixa eu trocar a tela. Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas esse cara aí é uma das máquinas nossas em produção. É onde a gente tem todos os serviços que a gente está visualizando ali são em hot. A gente tem alguns em docker também. Mas a gente pode ver que o consumo de memória dessa máquina é bem bizarro. O horário agora, o fluxo é menor, mas dá para abrir o gráfico aqui nas últimas 24 horas. Agora está nas últimas 24 horas. Vai demorar para renderizar ali para caramba. Mas é uma máquina em produção que está rodando hot com bastante processo do hot. Bem tranquilo. Tem, se não me engano, são 20 serviços em uma máquina com hot rodando. 20 contêineres específicos ali com hot. O risco de mudarem como docker. Cara, eu, na verdade... Pô, acredito que sim, mas eles foram... O Rock, se não me engano, tem aquele projeto CNI. Como todo projeto que tem dinheiro envolvido, né? A galera pode ir para um outro caminho. Mas isso daqui que eu queria mostrar, não sei se vocês estão vendo o browser ali, mas eles foram aceitos no CNCF, né? Que é o Cloud Native Computing Foundation daí. Eu acho que já ficou um pouco mais difícil. Se bem que o docker estava também, não sei. Cara, não sei. Na real, pode ser que os caras mudem, mas... A ideia, pelo menos, a base do Rock é ser bem diferente do docker na questão de arquitetura, né? Então, eu acho difícil tudo ter acontecido assim. E... Vou dar um stop aqui. Esperar de compartilhar. Bom, agora é melhor que eu consiga ver as perguntas de vocês. Pô, a latência está gigante, né? Então, no próximo encontro que a gente vai fazer ali do... da turma do DevOps que vai ter um... mão na massa mesmo para fazer um tutorial ali de Kubernetes. A gente pode pensar em orquestrar o Kubernetes daí, no caso, né? Usar o Rocket no Kubernetes ao invés de usar o docker, né? A gente podia tentar usar esse cara. O Rocket, no caso, no lugar do docker. Eu vou fazer, tipo, um com o Docker e com o Rocket e ver o que o... As diferenças, assim, a gente tem essa possibilidade. Mas acho que é isso. Não sei... Ô, Victor, tu não tá... Acho que o Victor não conseguiu entrar na sala de novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o invite para ele. O Victor mandou o invite no Slack. Ver se tu consegue entrar aí, se tu quiser falar mais alguma coisa. Valeu, Guedes. Eu que agradeço aí, cara, a presença. Obrigado mais uma vez à galera que ficou até agora. Desculpa pelos inconvenientes técnicos e... E é muito estranho fazer Hangout, sério. Vocês precisam fazer um dia para ver como é estranho. Tu fica falando para a tela de computador sem interação, cara. Isso é muito ruim. É meio bizarro a... Consegui entrar. Opa. Meio bizarro a... Ficar sem interação, né? Mas o... Mas, pô, acho que foi... Alô? Caiu de novo? Caiu, foi mal. Voltou. Então, da minha parte aqui, eu curti pra caramba. Eu... Um monte de coisa que eu aprendi sobre Rocket a mais. Então, parabéns aí. Valeu, galera. Mais uma vez. Sobrando tudo. Valeu. É nóis. Até a próxima, então. Aconteceu um negócio estranho, que geralmente esses vídeos ficam disponíveis ali, cara. E eu acho que porque caiu ou a gente cortou, o vídeo não ficou disponível da apresentação. É, vamos tentar. Talvez fique cortado, né, Diogo? Porque a gente começou outro, né? Mas... Vamos tentar recuperar, né? Eu acho que... Talvez fique salvo, sim. Beleza, então, galera. Valeu. Valeu. Valeu, Victor. Um abraço, cara. Tchau. 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 Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Aqui é o Luciano. Opa, noite. Acho que o pessoal está escutando. O Victor está aqui com a gente e vai ajudar ali pegando as perguntas do pessoal. E aí, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um talk online do DevOps Luripa. O Luciano aí vai quebrar tudo e vamos ver como é que vai ser. Literalmente quebrar, porque o computador aqui, claro, não vai funcionar para fazer ao vivo, né? Tem que ser gravado. Galera, rapidinho. Quem que já teve contato com, primeiro, com o Docker aqui? Se puder rolar interação ali no chat, só para ter uma noção de quantas pessoas que já trabalham ou usam o Docker no dia a dia. Seria interessante. Alô? Problemas? Problemas? Não, acho que o pessoal só não usa Docker. Sei lá. O Herb já está mandando a gente... Está enxergando a gente ali, ó. O Docker não escutou. Beleza. Show, então o pessoal já tem uma experiência colhendo os containers. Ô, Vitor, acho que quando tu está falando, ele está trocando para colocar a sua imagem. Acho que tem como bloquear aí no Hangout. Deixa eu ver se é eu que tenho o controle de... Não, quando tu fala, tu está aparecendo ali a sua carinha, sabe? Opa! O Dixon já está fazendo teste com o Rock. Pessoal, então vamos lá, tá? Vocês estão conseguindo enxergar bem ali o... De qualquer forma, para quem estiver conseguindo enxergar, vou colocar o link aqui no chat. Já está comentado no GitHub. A ideia é a gente mover depois para a página do DevOps Floripa. Não sei por que eu não fiz isso ainda. Mas aqui a gente tem um roteirozinho do que a gente vai falar hoje. Então a gente vai conversar um pouquinho de Rocks Containers. Basicamente o que é? Ele é um Cree, uma aplicação para rodar containers no Linux. E aí ele foi, tipo, desenvolvido já com a ideia de ser seguro. Composable, não sei como traduzir isso em português, mas a ideia é que tu possa encaixar vários pedacinhos e montar a arquitetura do Rocks de Linux Container. Até a arquitetura dele, se a gente tiver... Então a gente vai conseguir passar pela arquitetura do Rocks e ver que é tudo peças de outros componentes que no final é isso que é container. e baseado num padrão, né? E um padrão open. Bom, então, nativo. O pod pro Docker é a unidade mínima de execução de um container. Bem parecido com o Kubernetes. Ok? Então, vamos lá. Segurança. O Rocks, ele é desenvolvido com... A gente vai ver uns exemplos ali, mas assim, o conceito de segurança é bem forte no Docker, usando os recursos do kernel que o Linux oferece para implementar a segurança. E o lance lá de Composible, ou Composable, daí que tu pode... Uma diferença já básica do Docker que a gente vai ver na parte da arquitetura, que ele usa, por exemplo, integração com o System e Init para gerenciar os containers. Ele não tem o DIMO. E outras ferramentas de orquestração como o Kubernetes e o NOMED. Então, aí eu tinha comentado já que ele usa... Ele usa, né? O Open Standards e Compatibilites para manter uma especificação de container. Ele usa o APPC. Não sei se alguém já teve conhecimento do APPC. Aqui tem o link para a gente cair no GitHub do projeto do Docker e ter acesso à documentação completa e etc. Todas as informações que estão nessa página, eu literalmente fiz um POM, trouxe e contropei de algum lugar. E os links estão aqui para referência. Então, um pouquinho de história do Rockshare, do Rockshare e por que ele surgiu. Vamos lá. Pessoal, vocês estão me escutando? Como não tem interação aqui, fica bem estranho. Parece que eu estou falando para ninguém. Está todo mundo me ouvindo? O Victor está aí ainda? Está rolando esse live mesmo? Cara, eu estou ouvindo, só que eu tenho que me mutar aqui para não aparecer a imagem. Mas está tudo rolando de boa. Você apresenta? Sim, por sinal. Vai tranquilo aí. Não sei se alguém tiver alguma dúvida já, quiser perguntar, porque a ideia é para a gente fazer um bate-papo. Então, vamos já abrir essa primeira levas de perguntas aí. Não sei se o pessoal tem perguntas. Até agora. Eu vou dar um... Ah, ok. Eu vou aumentar um pouco a imagem do Chrome aqui. Acho que vai ficar melhor. Pronto. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho para ver se tem pergunta. Não sei se tem pergunta. Um pouquinho da história ali, então, do Docker. Desculpa, do Rock, porque ele surgiu. Mas, basicamente, o pessoal do POS começou a achar meio estranho, assim, o caminho que o Docker estava seguindo. Eles têm uma ideia de ser bem minimalista também. E eles não estavam acreditando que o Docker era a ferramenta, o caminho que eles estavam seguindo no projeto era a ferramenta que eles pensaram inicialmente para colocar dentro do CoreOS, que agora virou o container Linux. Aqui tem um post que explica detalhadamente a criação do projeto do Rock. Então, a gente, quem quiser dar uma olhada na história, por que ele surgiu. Mas ele surgiu publicamente em 2014. E aí, aqui a gente tem o post de um dos sitios do CoreOS, que também era contribuidor do Docker, que ele explica por que eles lançaram o projeto. E eles lançaram o Rock version 0.1.0. Beleza. Então, vamos lá. Olha lá o Rock. O Rock já vem integrado no container Linux. O container Linux era o CoreOS, eles trocaram de nome. Então, você já pode utilizar dentro do container Linux. Se você não tem o container Linux, você pode instalar na sua distribuição favorita. Aqui na documentação do Rock, você vai ter as instruções para fazer a instalação no Arc, CentOS, Debian, Fedora, a maioria dos Linux mais conhecidos. E uma coisa bacana para quem quer se aventurar com o container Linux, e não quer instalar no servidor, ou quer mesmo instalar em uma máquina, não daria. Você não dá, mas para usar no desktop não dá. É um projeto bacana que eu estou usando aqui. Que é o Vagrant CoreOS. Vagrant. Esse projeto aqui, você pode baixar, fazer o clone. Se tiver o Vagrant VirtualBox instalado, você baixa o projeto, entra no diretório, dá um Vagrant Up, coloca um CoreOS, ou dá um Vagrant SSH e está dentro do CoreOS para você fazer as brincadeiras com o Rock. Então essa acho que a minha primeira dica para quem estiver querendo brincar com o Rock é instalar o Vagrant, mais um VirtualBox, e tu vai ter, não estou compartilhando no screen agora, mas eu vou trocar depois, vai ter um CoreOS rodando com o Rock instalado e beleza, pode fazer, rodar um container e trazer um teste com o Rock. Então, o Rock versus Docker. Então, bora lá. Uma das principais diferenças do Rock, e aí talvez seja um pouco a opinião pessoal, minha assim, que ele não tem, o Rock, diferente do Docker, ele não tem um Demon central. Então o Rock, a gente, não tem aquele Demon, que se esse Demon explodir, tu vai perder todos os seus containers que estão rodando. E ali em cima, ele usa o próprio System Int da máquina para rodar os containers, para gerenciar os containers. Então, no caso, se tu está usando o CoreOS, o CoreOS usa o System D, ele vai usar o System D para lançar e gerenciar os containers. No meu ponto de vista, essa é uma das partes mais interessantes, junto com a segurança. Tem uma descrição do próprio projeto deles, que eles comparam o Rock versus outras ferramentas. E aqui tem um desenho bem bacana, que mostra a simplicidade do, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui, do Rock comparado com o Docker, principalmente na versão mais nova do Docker agora, que a quantidade de componente que tu tem para tu realmente rodar a sua aplicação. Então o Rock é bem mais simples. Então isso é um diferencial, então não tem aquele Dimon central, que é o Dimon explodindo. E o Docker agora também, ele tem até um orquestrador de container, que é o Swarm, que está dentro do Docker NG. Então, é uma diferença grande na arquitetura do projeto, dos projetos. e voltando um pouco ali naquele post de 2014, talvez dá para entender o caminho que o Docker seguiu, de simplicidade. Docker não, meu Deus, o Rock já seguiu de simplicidade versus o Docker. O problema de não ter alguém interrompendo o online é que tu pode falar besteira e só perceber isso depois, na gravação. Então, tá. Tem um post que eu deixei aqui de dica, assim, que é um post de 2016, não é tão recente, mas o guri, ele saiu do Docker e foi para o Rock. Aí, é claro, a opinião dele também, mas ele não explica. Dá para ver que ele gosta da Microsoft. E aí tu tem algumas coisas interessantes aqui, ele também explica do modelo da arquitetura, do Rock e do Docker. Tem a mesma imagem aqui, só representada de uma forma diferente. Então, se o pessoal tiver alguma curiosidade para terem migrar até o ambiente de desenvolvimento de Docker para a Rock, tu vai encontrar alguns posts na internet da experiência que o pessoal teve e se eles estão felizes ou não. Então, aqui está uma dica legal para a gente depois. Aí, eu acho que daí uma coisa que sempre vai ter comparação são os comandos, né? Então, o Docker CLI e o RockT CLI. O RockT também tem uma CLI, como o Docker. E o primeiro comando seria o help, né? Deixa eu só voltar aqui para o canal para ver se tem alguma pergunta. Não, está tranquilo. Posso tocar a ficha? Fazer Docker, fazer as comparações ali do CLI? O pessoal quer conversar? Quer interagir? Proécio, o nome de Jetsoporta hoje é o RockT, cara. Eu acho que eu estou respondendo no chat e estou falando também, né? Então, fechou. Vou voltar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou com um pouquinho de atraso aqui de tudo o meu áudio e do chat. Show. Então, vamos lá. Vamos fazer uma... Vou trocar agora o compartilhamento aqui para pegar meu shell. Mas, basicamente, a gente vai seguir agora as diferenças, né? Tá, o Carlos tem uma pergunta sobre o Vegant. Manda lá, Carlos. Ah, então, não é necessário, Carlos. A vantagem é que eu subi uma máquina virtual aqui com o CoreOS já, com o Container Linux, onde eu já tenho o Docker instalado nativamente, mas não poderia instalar o RockT normal ali na sua distribuição preferida. É que, no meu caso aqui, eu só subi com o Bigant porque eu já tenho daí o CoreOS e ele já tem o RockT instalado e eu não tive que fazer nada. Vou falar da diferença, sim, cara. Um pouquinho mais para baixo, a gente vai explicar as diferenças de como a gente faz o Discover de uma ACI, né? A ACI seria a imagem do Docker Image e para o Rock, você teria, então, a ACI. E aí, como que tu faz o Discover e assina uma imagem? Ali na NEO, aí, a gente está usando. Tem até uma dicasinha bacana de como tu implementar um hashtag que vai ser bem bacana e bem fácil de fazer isso com a ACI Discover. Então, a gente vai falar sobre isso, sim. Eu vou trocar agora o compartilhamento aqui, pegar o Shell. Aí, eu já vou até aumentar um pouquinho a fonte para ter certeza que vocês vão conseguir enxergar. Beleza. Estou dentro do CoreOS. Então, é isso que a gente vai fazer agora. As diferenças que o pessoal vai encontrar no Clique. Então, se a gente for fazer o download de uma imagem usando o Docker, a gente usa o Docker Pool. Docker Pool Nginx, por exemplo. E no Rocket, a gente vai usar o Rocket Patch para obter essa imagem. Tem um detalhezinho que o Everton tinha comentado ali. como que a gente vai fazer para fazer um discovery, no caso. Tipo, como que eu vou obter uma imagem é uma CI do do Rocket, no caso. O próprio CoreOS tem uma imagem do Alpine que eu posso obter e ele já vai assinar essa imagem. Então, para os testes, a gente pode usar essa imagem para fazer o fetch. Então, é... Victor? Luciano, o... Vickson fez mais uma pergunta se funciona com o Minicube, por exemplo. Funciona. Acabou a ideia? Com o Minicube eu nunca testei. Na verdade. Mas dá para a gente pesquisar aqui, cara. Não lembro, velho. Vamos pesquisar. Eu nunca usei. Não sei se no Minicube tu consegue trocar ali para usar o Rocket, mas eu acredito que sim. Mas... Eu não sei de verdade responder isso para ti. Ó, em cima, então, eu fiz um Docker Pool, onde eu peguei uma imagem do NGNX. Embaixo, eu estou fazendo um Rocket Fetch e uma imagem do Alpine. Então, a primeira coisa que ele está fazendo, ele está buscando a chave e foi assinada essas imagens, a chave pública que foi assinada às ACIs. E como eu não tenho essa chave ainda importada, ele está perguntando para mim se eu quero, tipo, importar, se eu confio nessa chave. Nesse caso, eu vou aceitar. E aí, eu vou importar a chave e ele vai fazer o download da CI. Então, acho que é uma diferença ali do Rocket Pool e do Rocket... Desculpa, do Docker Pool e do Rocket Fetch para eu baixar a imagem. Então, agora eu estou com a imagem aqui. Eu não entendi ali o minicube para a produção, Dixon, desculpa. Porque você consegue rodar o Rocket já com o Cabernet em produção. Você já tem suporte no Cabernet mesmo. Aí, só não entendi o minicube. E em relação a rodar o Rocket em produção, a gente está rodando, acho que, desde a release 03, assim, sem orquestradora. A gente até passou por uns mal-bunvocados com quebra de API, que eles mudaram, né? Não era release stable ainda. Mas aí, se eu puder explicar melhor ali, eu não entendi o minicube e rodar em produção. Tem na página do projeto também, do Rocket, algumas empresas que estão usando em produção, né? Com orquestradores. Tem até uma dicasinha ali, depois de um cara para fazer as imagens, as ACIs do Rocket. Tem uma empresa chamada Blablacar, uma empresa lá fora. E eles desenvolveram tipo um Dockerfile para buildar a ACI. Vamos lá. Passando aqui, eu fiz o RocketFat. Então, eu tenho a imagem. Agora, eu posso rodar ela. Então, seria o Docker. A gente tem o Docker Run. Aí, o que eu preciso passar? Eu preciso passar pelo menos a imagem. Então, eu baixei o Nginx aqui. Bem cabeçudo. Poderia baixar o Alpine, que daí é o mesmo exemplo de baixo. Então, eu vou baixar o Alpine aqui. E aqui, eu tenho o Rocket Run também para rodar. Claro, os parâmetros que eu tenho são totalmente diferentes. Mas, como tu tem os projetos, vamos dizer assim, o Rocket surgiu depois do Docker. Tem alguns comandos do click que vão ser bem parecidos. Então, o Rocket Run para rodar o Alpine. Se eu quiser entrar em modo interativo, daí eu passo menos TI. Aí, o Rocket já é um pouquinho diferente. Se eu quiser entrar em modo interativo, eu tenho que passar menos, menos interativo para o possível. então, eu vou deixar mais baixo. Então, eu vou deixar o Alpine E, e aí, eu vou deixar o Alpine E. Então, eu vou deixar o Alpine E. E aí, eu vou deixar o Alpine E. Obrigado. 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 Obrigado.